Aí galera, desafio Caos e Dano a Oponentes com uma Pistola, desafio simples demais pra você fazer, só que é 750 de dano e você vai ganhar uma tela de carregamento. Eu tenho uma dica de um local pra vocês fazerem, mas antes, cliquem no loja de Desford Night, cliquem lá embaixo em Apoioar o Enquador, eu uso o código Gabriel GF na loja, eu vou ficar muito feliz se me ajuda demais, beleza? Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, tamo junto, é nóis mesmo, se você não comprar nada só de apoiar ajuda pra caramba, ajuda bastante. Bom galera, basicamente vocês viram aqui no título que é o Caos, é que eu tô por cima aqui, a câmera daí vocês não tão conseguindo ver, mas é o Caos e Dano a Oponentes com uma Pistola. Tá? Esse desafio, a dica que eu dou pra vocês é pra vocês caírem em bobinas rochosas, pelo menos pra mim, eu não sei se pra vocês vai ser, mas pra mim sempre tem uma pistola aqui, velho. Não só uma, como umas três pistolas, pelo menos no mínimo, nesse local aqui, velho. Você pode estar encontrando ele em qualquer local do mapa, tá? Pode estar fazendo em qualquer local do mapa. E a dica que eu dou pra vocês, faça no Equipe Tumulto, Equipe Tumulto se você acabar morrendo, você consegue renascer e tentar fazer com outros jogadores. Então, manos, faça no Equipe Tumulto, é a melhor dica que eu dou pra vocês. Eu nem vou entrar na partida, eu não preciso, eu só tô mandando a cal, a dica pra vocês fazerem no jogo de vocês. Então, ó, caí em bobinas, entra no Equipe Tumulto, caí aqui, pega uma arminha, velho, e acabou, velho. Só vai, mata os caras ali, velho, não precisa matar, só dá dano, dá 150 de dano em várias pessoas, vai acumulando, e GG, desafio completo, acabou, vapo. Bom, a única coisa que eu peço pra vocês, não esqueça, vem longe do Fortnite, né, padrão daquele jeito, e código Gabriel GF na loja. É, como uma forma de retribuir ajuda no desafio, tamo junto, me ajuda pra caramba. E nos vemos depois, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, e clica aí no vídeo que tá aparecendo na direita... Ou o vídeo que tá aparecendo aí na tela, na direita, embaixo. Clica aí, que é meu vídeo de realidade virtual, você vai curtir. Tamo junto, nos vemos depois, fiquem com Deus, até o vídeo de próxima live, falou.